Concentrou aonde? Tem que ir pra ali, ó. O primeiro inimigo vai estar ali. Agora como é que eu chamo mesmo? Ah, Error! Cadê o Error? Cavalo! E aí cavalo, cadê você? Chega junto! Tamanho do cavalo! Apertando pra fazer agro... É agro? Não é? Error! Vamos? Corre, Error! Onde que é o Perc? Aqui mesmo? Vamos ver que as montanhas. Apert... Ah! Eu não lembrava que tinha mapa esse negócio. Eu não me lembrava desse detalhe. Tem um negócio ali no meio mesmo. Vamos lá. Vamos agro! Corre! Vamos lá. Oh! Então X eu desço, então eu acho que é, eu acho que lá Ah, eu tenho que escalar isso aqui, como é que eu escalo isso aqui mesmo? Ah, eu acho que é aqui Ah, é isso mesmo Opa Aperta o X e sobe Muito que bem Tem que escalar o que querido? Ah, para cá, pulo aqui Onde tem a bordinha branca, é onde eu consigo pegar Onde tem a bordinha? Onde tem a bordinha? Onde tem a bordinha? Tem a bordinha branca, não tem a bordinha Onde tem a bordinha branca? Onde tem a bordinha? Onde tem a bordinha branca? E esse é o inimigo, que a entidade quer que eu mate. Espera que eu vou trocar de arma. B2 eu foco no Colosso, legal. . 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 O que você pode me pedir? Nosso Pânico Nacional. É incrível. Sua pequena manhã, Sr. Carvalho. Ae, amigão! Vamos lá cá... . . . . . . . Não, 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 não. Chacoalha não, amigo. Vamos lá, que é o ponto desse aqui. Esse aqui, do meio aqui, pelo menos eu lembro dele. Opa! Não, não, não. Filho não. Aê! Tchau! Você não foi? Pare para minha espadinha! Bem, primeiro já foi morto. Agora acho que ele é uma explicaçãozinha básica. Ou não, né?